O assunto é o que devemos uns aos outros? Fisco, pacto social e cidadania. Para tanto, eu convido aqui à frente, ele que é professor da graduação e do programa de mestrado acadêmico da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Também atua como coordenador do Observatório do Ensino do Direito da mesma instituição. Foi diretor de formação docente da Associação Brasileira de Ensino do Direito, tendo também atuado como membro da Comissão de Especialistas da Secretaria de Educação Superior do MEC para a área de Direito. Recebam o professor doutor José Garcês Guirardi. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui. Queria agradecer ao doutor Rodrigo Espada pelo convite. Queria conversar com as senhoras e senhores hoje sobre esse tema. Fisco, pacto social e cidadania. Nessa fotografia aí da época da Thatcher, a Margaret Thatcher falou There is no such thing as society, não é isso? E aí o pessoal protestando, dizendo There is such a thing as society. Então, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, ele está aqui. E acho que essa conexão é uma conexão central para o debate que as senhoras e senhores estão fazendo entre Fisco, pacto social e cidadania. Então, a estrutura tributária e o funcionamento fisco é a demonstração mais clara de um pacto social de uma sociedade. Longe dos discursos justificadores, vê a carga tributária, vê quem paga mais, vê como paga. E a gente tem a nu a estrutura de poder de uma sociedade. Não é à toa que o William, o conquistador, quando tomou a Inglaterra, a primeira coisa foi fazer o levantamento dos bens e do fisco. Porque o fisco não dá desculpa. O fisco mostra exatamente como se distribuem as forças e a correlação de forças dentro das sociedades. É como eu coloquei aqui, a gente olhando bem de perto o fisco, ele mostra as nervuras do poder. Ele mostra a estrutura íntima do poder. Eu acho que parte da dificuldade do trabalho dos senhores é o que os senhores passam o tempo todo analisando essa nervura, o funcionamento real do poder. Por isso é uma questão tão importante. O fisco não é uma questão contábil. O fisco é uma questão de poder. E os senhores mexem com a questão central do poder em qualquer sociedade. que é a forma como o Estado consegue se financiar e redistribuir bens. Eu vou propor aqui, nessa minha fala, quatro momentos rápidos para a gente conversar. A primeira é a ideia de que uma das funções prioritárias do Estado é criar uma narrativa que torne a desigualdade entre os cidadãos suportáveis. Todas as sociedades têm desigualdades. Todas têm desigualdades. O Estado, de alguma maneira, é um discurso que vai fazer com que a desigualdade de oportunidades e de riqueza seja entendida como legítima, como necessária, ou pelo menos como suportável por toda a população. O Estado é uma narrativa política que impede que a gente se digladie pelos bens materiais. Mas, de alguma maneira, naturalizando a desigualdade entre os cidadãos. Meu segundo ponto é que, para o nosso tempo, o nosso fantasma do pai de Hamlet, a nossa ideia de Estado, é centrada no Estado de bem-estar social, o Estado de welfare state. A maioria das vezes, quando as pessoas falam hoje em dia o Estado, elas estão pensando em alguma coisa como Estado de bem-estar social. Não estão pensando no Estado liberal do século XIX. Meu terceiro ponto é que a crise do welfare state, que é fundamentalmente uma crise tributária, está na raiz da crise da democracia que nós temos hoje. Os senhores estão com a mão exatamente no ponto sensível da crise da democracia, embora não pareça, porque, injustamente, o fisco é muitas vezes reduzido a uma questão contábil. E, finalmente, eu vou dizer que é justamente por essas razões que o trabalho das senhoras e dos senhores é essencial para a democracia. Porque é por meio do fisco que a gente pode repactuar socialmente as condições da vida na nossa sociedade. Então, como diria a lagarta na Alice, vamos começar pelo começo e seguindo até chegar ao fim. Então, a primeira coisa entre Estado e desigualdade. Essa é uma função absolutamente central. Não tem uma sociedade em que as oportunidades de bens e de riqueza sejam iguais para todas. Por que as pessoas não se revoltam? Porque, de alguma maneira, há uma ideia de que aquela diferença é legítima. Vamos fazer em escala menor. Dentro das empresas, ou dentro do serviço público, há pessoas que ganham mais e que ganham menos. Há pessoas que têm mais oportunidades e pessoas que têm menos oportunidades. Por que não há uma revolta generalizada se somos todos iguais? Porque nós entendemos que essa desigualdade é justa, necessária ou tolerável, como eu falei. Então, as instituições do Estado, em grande parte, se estruturam a partir dessa necessidade de fazer que um corpo político entenda suas desigualdades materiais como justificáveis moralmente. Isso não é pouca coisa. E no centro disso, não é preciso nem dizer, está a redistribuição que os impostos podem fazer. Quando a gente olha a sociedade... Perdão. Quando a gente olha, desde o início, quando, no Evangelho, para voltar lá atrás, todo mundo conhece. Quando perguntam a Jesus se ele deve pagar imposto, ele, claro, pega a moeda e fala de quem é a efígiene, essa moeda, é de César. E ele fala a famosa frase, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A grande pergunta é, o que é de César? O que merece ser retribuído a César? Que tributo devemos pagar ao imperador? É para que o tributo tenha essa noção moral e a noção fiscal também. Tributo a Tom Jobim. É reconhecer o valor de um outro e por causa desse valor, eu dou meus bens a esse outro. Então, em grande parte, a estrutura tributária do Estado tem base nisso. Definir o que é de César. Ao longo do tempo, tivemos várias formas de fazer isso. Uma das histórias mais famosas que a gente tem, na Ilíada, Homero, a briga de Agamemnon com Aquiles. É uma briga por causa de tributação. Aquiles é um dos comandantes dentro do exército, cujo principal comandante é Agamemnon. Mas Aquiles lutou bravamente, tomou o templo. Ele tem direito de ter Briseida. Foi ele que conquistou. Mas Agamemnon toma a mulher para ele. Diz Aquiles, se você não reconhece meu valor, eu não luto mais com você. Fundamentalmente aqui, é uma questão de quem paga tributo a quem, nesse duplo sentido político-moral. Quem paga tributo a quem? Aquiles tem que pagar tributo a Agamemnon? O Agamemnon tem que pagar tributo a Aquiles. E tem uma questão fundamental aqui. É do etos do governante que ele deve distribuir as riquezas que todos conquistaram. Essa é a ética da honra. Essa é a ética da honra. As cidades-estados gregas parecem muito com a máfia. O que você conseguiu, você distribui. Porque se você não distribuir, você vai perder a lealdade das pessoas. Por isso que Agamemnon vai perder a lealdade. Mas, basicamente, existe aqui uma noção de redistribuição baseada na honra do governante. A função dele é redistribuir os recursos que todos conquistaram, de acordo com o valor de cada um. Isso a gente vê na continuação no Império Romano. Você paga tributo a César, você reconhece o poder de César como seu soberano, mas ele vai redistribuir. Se a gente pegar, quem viaja para Roma consegue ver isso, os vários afrescos e várias tábuas que aparecem, baixo relevo, perdão, que aparecem do imperador exercendo a liberalitas. ou seja, ele redistribui. Ele dá circo ao povo, mas ele também dá pão ao povo. Não porque o povo tem esse direito, em princípio, mas é porque a generosidade do César de reconhecer o pacto com o seu povo. Então, há uma relação de tributo em relação ao soberano, tributo no sentido de reconhecimento, e, por outro lado, de honra à constituição do poder é distribuir a riqueza. de uma maneira que seja satisfatória. São indissociáveis as questões do poder e da distribuição da riqueza. Quando chega na Idade Média, essa distribuição tem um sentido muito profundo. Os medievais não se querem iguais, eles não acham que a gente é igual. A igualdade é para o outro mundo. Esse mundo é desigual mesmo. Depois que a gente morrer, todo mundo é igual. Mas nesse mundo a gente é desigual. E tem uma funcionalidade nessa desigualdade. É importante que alguns sejam pobres e outros sejam ricos. Por quê? Os pobres são ocasião de os ricos exercerem a caridade. E assim eles podem ganhar o reino do céu. E os pobres têm ocasião, eles mesmos, de sofrer com paciência as privações desse mundo. E assim também podem ganhar o reino dos céus. Então aqui nós temos uma situação de uma diferença funcional. A redistribuição de riqueza se dá em nome da caridade. Mas ninguém quer igualdade. Ninguém pensa na Idade Média que é dever do Estado redistribuir riqueza. Ninguém pensa que é dever do Estado redistribuir riqueza. Quem redistribuiu a riqueza é a caridade de cada um. é uma ação religiosa e política. Não é uma relação tributária. Não é assim que a gente vê. Quando a gente chega já no século XIX, nós temos uma quebra nesse dever de caridade. Na Idade Média, você tinha que ser caridoso com todo mundo. Se o cara tivesse de cara cheia e viesse te pedir uma moeda para tomar mais uma, você fala, vai lá, toma mais uma. Porque ele ainda, mesmo embriagado, ele era imagem do Cristo. Quando a gente tem a reforma protestante, sobretudo o etos puritano, isso muda. Tem pobre que merece e tem pobre que não merece. Se você está tentando trabalhar e não consegue, eu te ajudo. Mas se vocês aí estão tomando todas, ficam o dia inteiro jogando bilhar, tem mais é que se ferrar mesmo. Não merece ajuda nenhuma. E se tiver dívida, vai para a cadeia. É uma sociedade que vai, claro, a gente sabe, no primeiro liberalismo, se basear no mérito. E também por causa disso, não vê como obrigação do Estado redistribuir riqueza. A obrigação do Estado, no século XIX, é vista como oferecer infraestrutura. Não distribuir riqueza. Distribuir riqueza é uma questão de caridade individual, não de política pública. Tanto assim, os senhores sabem isso bilhões de vezes melhor que eu, tanto assim que boa parte dos critérios para poder ser eleitor é ter propriedade. se você financiava o Estado, você podia dizer como ele devia ser servido. Se você não tinha propriedade, não podia votar. Basicamente, o imposto era visto como uma retribuição pela infraestrutura que as pessoas utilizavam. Está mais próximo da nossa ideia de taxa, talvez, do que de imposto, se eu me lembro bem dos meus tempos da faculdade de direito. ou seja, mas ainda aqui, ainda aqui, a redistribuição não é vista como uma obrigação do Estado, mais do que isso. Ela é vista como negativa. Por quê? Porque uma redistribuição via Estado quebraria a espinha dorsal da lógica de mérito do liberalismo. O darwinismo social, que é tão forte ainda hoje na nossa sociedade, ou seja, os melhores têm que prevalecer, seria distorcido se o Estado financiasse quem é incompetente. Nós sabemos o que isso deu. A gente sabe que deu, no campo social, deu uma obrigação muito forte de as instituições privadas cuidarem da pobreza. O Estado cuidava da riqueza e do sucesso. As instituições privadas de caridade da pobreza e do fracasso. O Estado liberal é um Estado que cuida do sucesso. Daqueles que estão produzindo, que podem produzir, que precisam de infraestrutura. E quem fica pelo caminho, e são tantos e tantos na Inglaterra, na França, no início da industrialização, exerce a salvação. Agora, há uma coisa aí muito importante, muito importante, que eu quero ressaltar, que está na base da nossa crise hoje. no século XIX, se você vê um mendigo na rua, esse cara é obrigação sua. Você pode passar por ele, pode não dar dinheiro, pode achar que ele é um vadio, mas ela é uma obrigação moral sua. De alguma maneira, você vê alguém caído, você fala, o que eu vou fazer? Hoje em dia, essa é uma das mudanças que eu quero pontuar, hoje em dia, você vê alguém deitado na rua, caído na rua, você fala, esse país não tem governo. Esse cara é problema do governo. Não é mais meu problema. Essa é uma coisa que vai ser muito importante e que, como vou dizer aqui, vai ser um resultado inesperado do sucesso do welfare state. Até aqui, então, o que eu quero dizer é o seguinte, até século XIX, a redistribuição e o fracasso não são uma preocupação central do Estado. O imposto não é para redistribuir, o imposto é para financiar a infraestrutura. E quem ficar pelo caminho vai, literalmente, reclamar para o bispo. Ops, aqui te passou um pouco... O que aconteceu? A gente sabe, deu a crise de 1929. Um capitalismo desenfreado, especulação, parece que as coisas sempre voltam, deu uma crise sistêmica em todo o capitalismo. qual que foi a resposta? Esse liberalismo não serve para nada. Tanto a direita quanto a esquerda falam a democracia liberal é uma farsa a serviço do grande capital. Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, todos os outros vão de alguma forma falar, olha, democracia liberal, para quem, cara pálida? Isso é liberdade nenhuma, então nós vamos tomar controle total da economia. E, claro, a igualdade vira homogeneidade. E depois da guerra, a grande pergunta era, será que o capitalismo consegue sobreviver? Podemos voltar para o Estado liberal? É possível voltar para o Estado liberal? E essa pergunta vai ter uma resposta que não, não é possível mais voltar para o Estado liberal. Não é possível mais o Estado achar que a redistribuição e a justiça social são do terreno do privado e do particular. É importante fazer alguma coisa. Várias razões se juntam a isso. Primeiro, em todas as classes sociais as pessoas foram à guerra. Vamos pensar uma família francesa. Certo? O cara que está lutando, que está defendendo o campo francês, pode ser o porteiro como pode ser o engenheiro, pode ser o advogado, pode ser o padeiro, está todo mundo junto. Não tem ninguém inútil aí. Todo mundo precisa lutar junto para a França. Todo mundo precisa lutar junto para a Inglaterra. Todo mundo precisa lutar junto para a Alemanha. Se instala aí uma noção de solidariedade nacional fundamental. todo mundo tem valor. Ninguém pode ficar de lado. Essa ética do soldado, o meu companheiro ferido é meu companheiro. Eu não posso deixar ele no campo de batalha. Porque ele importa para mim. Quando esses caras voltam para casa, não dá mais para o Estado falar assim, agora você se vire. Agora o problema é seu. Agora vamos retomar a vida como era antes. Não existe condição política nem social para isso. Até porque, veja, se no século XIX eu podia falar que o sujeito não trabalhava porque era vagabundo, é muito difícil dizer isso para um cara que é mutilado de guerra. Que não tem a perna ou o braço e não consegue trabalhar porque estava botando o corpo dele a serviço do coletivo. Para o cara que é órfão. Para a mulher que é viúva. Para o sujeito que ficou doente. Para toda essa multidão de cidadãos que ficaram inviabilizados pelo trabalho não por sua culpa mas pelo seu heroísmo. Há uma noção de responsabilidade coletiva dessa vitória ou derrota que foi de todos. Isso impacta profundamente a maneira de se entender o tributo. Essas pessoas merecem respeito. Elas merecem tributo. Elas merecem ter uma condição de vida digna. Muda completamente aqui. É só no contexto de uma sociedade que se percebe solidária em que todo mundo é indispensável que é possível fazer uma transformação da noção do tributo para que a sua função central seja a justiça social. Basicamente o que esse tributo vai tentar fazer vai ser suprir as necessidades de quem não pode trabalhar. Porque basicamente também o estado de bem-estar social se baseia no sonho do plano emprego. Se todo mundo trabalhar ninguém vai precisar da caridade do estado ou da assistência do estado perdão. Mas aqueles que não podem trabalhar quem são? Doentes velhos mutilados crianças muito jovens precisam de algum tipo de segurança assim como teve segurança na guerra. E aí falamos da seguridade social. A coincidência da palavra security em inglês e em francês com o negócio militar não é acidente. Vamos fazer com que aqueles que não podem trabalhar não por sua culpa mas por seu heroísmo sejam cuidados. A república tem por obrigação cuidar de seus filhos. Essa é uma imagem da república francesa século XIX perdão século XX a república amamantando e aí já chamando um pouco com um pouco de humor já alertando uma coisa dá para ver que tem um que não está mamando. Então isso vai dar problema. Os dois que estão mamando não estão reclamando mas o que está ali embaixo não está muito contente. É um pouco isso que nós vamos ver. então nesse momento de grande solidariedade nós temos uma revolução na maneira de pensar o Estado e na maneira de pensar o tributo. E eu vou propor aqui que esses dois elementos a maneira de pensar o Estado e a maneira de pensar o tributo ainda dominam o nosso imaginário quando falamos de fisco. Olha o aumento da taxa de impostos isso aqui estou tirando do livro do Pierre Rosa Vallon e aqui já em 65 ele não tinha o dado mais logo depois da guerra tem esses dados mas eu não peguei a tempo mas repara o aumento da taxa de impostos em porcentagem do PIB há um aumento significativo alguém lembra de uma revolta na Europa por causa de aumento de imposto? Não ele tinha total legitimidade para subir o imposto porque a noção era de uma sociedade solidária é uma noção que todo mundo contribuía que não tinha ninguém inútil cada um contribuía de um jeito e que algumas pessoas não podiam ficar para trás porque elas tinham dado tudo para o país também aqui em gastos sociais alguns dados fico até com vergonha de colocar só para ilustrar porque os senhores certamente sabem isso muito melhor que eu mas há uma mudança aqui então é importante e o que quero pontuar é isso a mudança da natureza do tributo da forma de se entender o tributo e da forma de se entender o estado só pode ocorrer por causa de uma experiência profunda de interdependência de solidariedade entre os cidadãos havia naquele momento a condição de dizer nós será que ainda conseguimos dizer nós agora e aqui uma coisa ruim que veio da coisa boa a partir do momento em que o estado se ocupa de todo mundo que a caridade entre aspas que a assistência passa a ser pública a caridade privada vai perdendo sua importância eu não preciso mais ir para a igreja se o ministério da saúde e o ministério do trabalho me ajudam com certos serviços o que vai acontecendo isso me parece fundamental para a crise do nosso tempo da democracia nós encerramos a relação pessoa a pessoa na solidariedade a partir de agora o contribuinte paga para o estado e o estado passa para o beneficiado eles já não estão mais em relação direta eu brinco sempre me lembro quando eu era moleque parava muita gente na hora do almoço lá em casa as pessoas vinham até com lata lata de nescau lata de leite ninho os mendigos para uma mãe colocar a comida lá dentro muitos desses mendigos a gente sabia o nome e ele sabia o nosso nome e aí seu Jorge tudo bem? tudo bem pede para sua mãe colocar o feijão no fundo agradeço era uma relação direta ali quando o estado assume essa função aos poucos essa relação humana a minha responsabilidade individual pelo sofrimento do outro vai se desaparecendo o que nós vamos fazer a partir daí é monetarizar a solidariedade eu coloco um preço na minha solidariedade e quando eu vejo uma criança no farol eu posso dizer eu pago meus impostos para não ver isso eu monetarizei minha obrigação de cuidado e passei para o estado não é mais um problema meu meu problema é ter um país funcional porque eu pago meus impostos isso não só no Brasil em toda parte então esse o sucesso do programa redistributivo do estado de bem-estar social que foi estou falando dos países centrais que foi muito muito grande muito forte paradoxalmente operou para esgarçar as redes sociais de solidariedade que davam união ao corpo político quando o estado de bem-estar social fizer água já não vai ter solidariedade entre as pessoas e aí a coisa fica feia e chega mais ou menos onde nós estamos com a crise do welfare state dá para dizer mais ou menos quanto é isso os franceses chamam de os 30 gloriosos de 45 a 75 tem a crise do petróleo todos os senhores conhecem bem sobe quase 12 vezes nessa década de 70 o preço do petróleo outro problema havia uma então a capacidade do governo de investir diminuiu drasticamente os Estados Unidos pula fora de uma das cláusulas principais do Bretton Woods que é a convertibilidade em dólar deixando a política ambial muito difícil sobretudo para os países mais pobres e outra questão importantíssima logo depois da guerra nós tínhamos uma pirâmide demográfica muito favorável porque tinha sumido uma geração então nós temos muitos jovens com relativamente poucos idosos mais do que isso toda a Europa estava por refazer havia emprego abundante quando chega a crise do petróleo a relação etária já não é a mesma mais do que isso a geração que vai experimentar a crise do petróleo que nasceu aí portanto vamos dizer se o cara tivesse 20 anos em 75 nasceu em 55 ele não viveu a guerra ele viveu a reconstrução ele não tem o mesmo sentido de solidariedade que os pais dele tiveram só que ele começa a ver pela primeira vez na história da Europa mais recente que a geração anterior tinha um prospecto de futuro melhor que a dele que talvez meu avô tenha uma velhice melhor da que eu vou ter vai pra cima do estado o estado não tem recurso as redes de solidariedade social se esgarçaram porque não precisava mais o estado de bem-estar social dava conta de tudo mas eu quero mais do estado ele não pode dar não pode dar porque é um estado burguês não pode dar porque é um estado comprometido com concentrar o capital e nós temos toda a onda de terrorismo na Europa e de ditadura em grande parte o terrorismo infelizmente é uma noção de que aquela capacidade de uma sociedade solidária em que a gente distribuía ônus e bônus desapareceu e farinha pouca meu pirão primeiro então vou lutar nem que seja a força pra ter o meu a noção é que aquele sonho de solidariedade da democracia liberal que parecia ser super funcional se esfacelou eu sei que os senhores já conhecem mas acho que poucas canções contam melhor essa história do que essa daqui vamos lá por favor botar o link e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto